Pessoal, o Sistema CNA Senar deu início à rodada de Custos de Produção em Pecuária de Leite no Paraná. Hoje estivemos aqui em Cascavel para realizar esse levantamento dos custos de produção. Estou aqui com o Dr. José Manuel, que além de produtor de leite, também é consultor para a área. Então, Manuel, fala para a gente qual é a importância desse trabalho, de conhecer os custos de produção aqui para a conjuntura da pecuária de leite na região. É fundamental para nós produtores e para toda a cadeia saber de todos os, entender direito de onde que vem os custos, de onde que vem, o que que está nos apertando, o que que a gente tem que corrigir e onde corrigir. Se a gente não fizer essa análise, não sabe por onde começar a fazer esse trabalho, o que corrigir. Então, é fundamental que isso seja feito com apoio e com ajuda de alguém que sabe disso a nível país ou até além disso. Para a gente poder comparar com outros estados, com outros municípios, com outras coisas, saber o que que está sendo feito de errado e o que que pode, por onde que é melhor a gente começar. A gente não ter que mexer nas filigranas e sim na parte grossa do negócio, onde realmente você mexer vai ter resultado. Com certeza. Você acha que você sai daqui conhecendo um pouco mais do que quando você entrou? Com certeza. Sabendo mais, entendendo melhor e entendendo melhor qual é o problema regional do estado. Muito obrigado, pessoal. O Sistema CNA visita ainda os municípios de Umarama e Castro ainda nesta semana. Siga com a gente que tem mais cenas para os próximos capítulos.